Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira de todo o Brasil. Salve, salve você que está acompanhando o Fox Concurso em nosso canal no YouTube, você que está acompanhando essa série História do Brasil. É moda, né, falar de série, é moda a gente assistir episódios. E hoje nós estamos no quinto episódio da série História do Brasil. O primeiro episódio foi Brasil Colonial, o segundo episódio foi Brasil Império, o terceiro episódio Brasil República, o quarto episódio As Constituições do Brasil e hoje o quinto e último episódio Brasil Atual. Você que está acompanhando a série desde o início já baixou seu material, os materiais anteriores e também tem material hoje para você baixar o material da nossa aula de hoje totalmente disponível, gratuito para você. Você que está chegando agora pela primeira vez, saiba que tem mais quatro vídeos anteriores aí para você assistir, para você entender toda a história do Brasil transmitida em eventos gratuitos diretamente de um dos estúdios aqui do Focus Concursos na cidade de Cascavel, no Paraná, ao vivo para todo o Brasil. Então, meu boa noite, meu boa noite para vocês. Meu boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. Lucas Pereira, um forte abraço. Elisvaldo Silva, um forte abraço. Leonardo Monteiro, um forte abraço. Letícia Leca, um forte abraço. Olha, Carol Vicente. Salve, salve, Carol. Um beijão para você. Obrigado aí por estar acompanhando. Um beijão para você, para todo mundo que está acompanhando junto, para todo mundo que está assistindo a esse evento aí. É a galera conectada. Um beijão mesmo. Obrigado por estar acompanhando a gente. Cristiane, boa noite também. Enzo, Kaique, boa noite. Acabou de começar a história do Brasil. O último episódio. Brasil Contemporâneo, Nova República. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na nossa história de 1985 até agora, falando dos governos e dos presidentes aí, do José Sarney, falando do Collor, falando do Itamar Franco, Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, para a gente conseguir entender essa loucura chamada Brasil. Quero agradecer imensamente aí a cada um de vocês que está acompanhando a nossa aula, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Interaja, deixa aí no chat o seu comentário, deixa aí no chat a sua interação. Thaís da Franca, agradecendo, obrigado. Olha só, Carol Vicente, salve, salve. Isso aí, salve, salve. Gostei, isso aí, Carol. Salve, salve. Salve, salve. E outro beijão também. Bruna Jaqueline. Bruna Jaqueline, olha só. Dá uma olhada aí. Vamos olhar no link, vamos ver certinho. A gente já vai pedir para dar uma olhada para vocês conseguirem resolver e baixar esse material. Você que está assistindo ao vivo, legal você que deixar para assistir esse vídeo depois, só não vai conseguir comentar e interagir no chat, mas pode deixar também a sua curtida, o seu comentário, compartilha nos grupos e vamos participar, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar para você. Olha só, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Na década de 80, o Brasil começava a década de 80 dentro do regime militar. O último presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo, e existia aí uma movimentação pelas eleições diretas no Brasil. O movimento conhecido como eleições ou movimento diretas já não deu certo. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada e as eleições de 1985 seriam indiretas. E indiretamente foi eleito Tancredo Neves para a presidência do Brasil. Tancredo Neves era o candidato a presidente e o vice dele era o José Sarney. E o presidente eleito, o candidato eleito indiretamente, o primeiro civil depois de 20 anos, foi Tancredo Neves. Mas Tancredo Neves não assumiu. Morreu antes da posse, morreu lá em 21 de abril de 1985. E o Brasil já começava bem. Primeiro presidente da nova república, na verdade, era vice. Era o vice do Tancredo, José Sarney. Esse aí que faz tempo que está aí, que você já deve ter ouvido falar, faz tempo que ele é velho já. E foi José Sarney que assumiria, mas ele não foi eleito. Quem foi eleito foi Tancredo Neves. José Sarney era o vice de Tancredo Neves. E com a morte de Tancredo, assumiu o governo José Sarney. E o governo José Sarney é marcado por vários aspectos importantes, vários aspectos bem específicos que eu quero que você veja e acompanhe aí na tela. Olha aí, José Sarney, o homem do bigode, tá? Mandato de 5 anos, de 85 a 90. O Brasil passava por uma forte crise econômica. Inclusive o problema da hiperinflação era o principal problema. Durante o seu governo, temos a estruturação da base do Mercosul e planos econômicos para tentar salvar a nossa economia. Plano Cruzado, em 1986, substituindo o Cruzeiro pelo Cruzado. Plano Bresser, em 87. E o Plano Verão, de 89, que contou com a adoção da nova moeda, o Cruzado Novo. Então, primeiramente, você tem que lembrar que o governo Sarney foi economicamente um fracasso. Politicamente foi um sucesso. É o que você está observando aqui. E, ó, tivemos aí a Constituição de 88, né, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição de 1988, que foi promulgada. Se você quer saber mais sobre as Constituições do Brasil, o episódio 4 da série História do Brasil conta com detalhes pra você. Mas, economicamente, o governo Sarney foi um fiasco. Foi um fiasco. Era uma consequência dos governos militares, uma hiperinflação, inflação galopante. Os preços subiam quase que todo dia. Você quer ver, cara, trabalhar mesmo, um trabalhador era o cara que ficava etiquetando preço em mercado. Porque, antigamente, eu lembro muito bem disso, não tinha esse negócio aí de pegar o produto e passar ali no scanner, pip, pip, e sai o preço. Não, pegava uma pistolinha e ia de produto em produto. Tchaca, 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 tchaca. E vai colocando, e vai colocando os preços dos produtos ali. Só que os produtos subiam, a inflação chegava a mil por cento, pra você ter uma noção. E vamos tentar resolver o problema inflacionário fazendo o quê? Fazendo plano econômico. Então, presta atenção, os planos econômicos do governo Sarney, plano Cruzado, plano Bresser, plano Verão, momentaneamente resolviam a questão, mas não resolveram o problema inflacionário. E aí o Sarney chegou ao cúmulo no Plano Cruzado de fazer o quê? O Plano Cruzado foi, aí, vamos fazer o congelamento de preços e o congelamento de salários, tá? Existia a Tsunami que fiscalizava, e aí o Sarney pediu pra população apoiar e criou os fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney é o seguinte, vinha ali um bóton pra você usar, e você ficava fiscalizando os mercados pra ver quem tinha subido o preço, fugido do tabelamento do congelamento. Bom, consequência, crise do abastecimento, as grandes redes de supermercados começaram a segurar os produtos pra forçar uma mudança nos preços, e aí faltou produto, racionamento, foi terrível. E olha aí, olha o brochezinho, o bóton que você podia usar, sou o fiscal do Sarney. E olha só a crise do abastecimento, prezado cliente e leite de qualquer tipo, máximo dois litros por cliente, tá? E aqui este estabelecimento foi interditado pela Sunab, por estar praticando preço acima do autorizado. Tudo isso na Nova República, durante o governo do Sarney. E a economia, portanto, foi o quê? Foi vítima disso. E a inflação era uma inflação absurda. Absurda, absurda, absurda. E, consequentemente, o que que acontece? Consequentemente, nós temos graves problemas nessa situação, graves problemas nesse contexto. E a crise do abastecimento foi uma das piores e mais intensas, e continuou aí a inflação. Só que, politicamente, foi um sucesso. Politicamente, o governo Sarney foi um sucesso. Olha aí, a Constituição Federal de 1988. Lá em 5 de outubro de 88, nós temos Ulisses Guimarães, apresentando ao povo a nossa Constituição, que é a atual Constituição, com os seus 250 artigos, e mais umas emendas, e aos trancos e barrancos, nós vamos lá. Outra coisa que chamou a atenção do governo Sarney é o seguinte. Pela primeira vez, depois de anos e anos e anos, nós teríamos eleições diretas. O povo vai votar pra presidente. E Sarney convocou as eleições diretas. O povo, finalmente, vai votar. A última eleição que o povo tinha votado pra presidente tinha sido a eleição de 1960, que elegeu Jânio Quadros. Aí Jânio Quadros renunciou, João Goulart assumiu, foi deposto, depois o período militar não teve eleição direta, Tancredo foi eleito indiretamente, agora em 1989, teriam as eleições. Veio candidato de tudo que é lado. Tinha trocentos candidatos. E tinha um que eu lembro muito bem, que era o Afif. O Afif tinha o número 22. Não sei se vocês vão lembrar dessas. Os mais velhos, talvez, lembrem. Não sei se os mais novos não vão nem saber do que eu tô falando. Mas era 22, e aí o símbolo era dois patinhos, assim, né? Dois patinhos na lagoa. E tinha uma musiquinha. Dois patinhos na lagoa. Vote Afif. 22. É, daí tinha um quenquen no final. Era ridículo pra caramba. E vários candidatos apareceram aí pra tentar a presidência da república. Mas, dois candidatos foram pro segundo turno. Dois candidatos, é, lideraram aí, foram para o segundo turno. E travaram já o primeiro embate da nova república. E foram esses camaradas aí. Quem conhece? Conhece os camaradas aqui, ó? De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva. Que não era nada a ver com o Lula. A versão mais light que venceu as eleições lá em 2002. Esse aqui tinha vindo, né? Tinha ficado conhecido nas greves do ABC de 79. Tinha, liderava o Sindicato dos Metalúrgicos. E tinha um discurso ultra-mega power sindicalista. Do PT. E aqui o Fernando Afonso Collor de Melo. Que veio com o discurso de caçador de Marajá. Que veio com o discurso de que iria combater a corrupção. Tinha uma nova proposta para o Brasil. Representava um partido novo. Já tinha sido prefeito biônico lá de Maceió. Era de uma família tradicional. E vinha com essa expectativa mais conservadora. Aí, óbvio. Aí, óbvio. De um lado, você tem o Lula. Lula versão derby aqui em cima. Entendeu? Lula a favor de romper com o FMI. De não pagar a dívida externa. Bem mais radical do que o Lula que venceu as eleições de 2002. Olha, na verdade, eu gostaria de falar pra vocês que é uma importância muito grande em rompermos com o FMI. Temos que suspender o pagamento da dívida externa. Temos que representar os trabalhadores na mais alta instância de poder. Esse era o Lula. Lula radical. E do outro lado, o Collor. Menininho cheiroso. Sabe aquele? Meninas, fala a verdade. Sabe aquele homem que você olha e fala assim, esse aqui, esse é cheiroso. Ele tem cara de homem cheiroso. Tem cara que é homem que você fala, hum, que perfume bom. Daquele que é bom levar uns abraços. Não é esse? Esse não é assim? Fala a verdade. O Collor, lógico. As meninas de 1989, que hoje são as de Azona, elas olhavam pro Collor e falavam, ele é sensacional. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que no segundo turno, né, com um debate muito tendencioso, um debate complicado pra caramba, a vitória foi de Fernando Afonso Collor de Melo. Foi eleito, eleito presidente do Brasil. E aí, logicamente, logicamente, nós temos o quê? Logicamente, nós temos aí uma nova perspectiva. As pessoas estavam esperançosas, esperançosas, esperançosas de que agora nós teríamos um novo momento. Agora nós teríamos um novo episódio da história do Brasil. Então tá aí o Fernando Collor de Melo. Vitória num país dividido, trazia a revista Veja. E ele veio com o lema Caçador de Marajás, tentou controlar a inflação. Há importância nisso de você perceber isso, tentou controlar a inflação. E na questão econômica, consolidou o Mercosul com o Tratado de Assunção de 1991. Também foi o Fernando Collor o grande responsável pela introdução da política neoliberal na história do Brasil. Com o início das privatizações e a privatização da Usiminas, que foi a primeira privatização aí. E colocava o Brasil neste contexto da globalização com a introdução das políticas neoliberais. Mas nós ainda tínhamos o problema da inflação. A inflação ainda era o grande, é, a grande dor de cabeça. E o Collor assume nesse compromisso de combater a inflação. Nesse compromisso de combater a inflação, nós temos a necessidade de planos econômicos. E aí veio o Plano Collor. Quem aí lembra do Plano Collor? O confisco do dinheiro. Confisco do dinheiro das poupanças. O objetivo do Plano Collor era diminuir o meio circulante. Diminuir o dinheiro em circulação. Se a gente diminui o meio circulante, se a gente diminui a circulação de papel moeda, consequentemente, nós temos uma tendência ao aumento, à valorização do papel moeda. E foi isso que o Collor quis fazer. E ele confiscou. Só que a opinião pública caiu de pau em cima dele. Houve aí uma pancadaria generalizada. Por quê? Porque o povo se sentiu lesado pelo confisco. Não poder mexer no dinheiro, não poder retirar, não poder sacar. Ver ali as suas economias, muitas vezes, confiscadas pelo governo. Essa foi uma tentativa de controle inflacionário, mas que repercutiu negativamente na opinião pública. E também foi anunciado sem tato algum pela ministra Zélia Cardoso de Mello. Nesse meio tempo, antes de eu entrar nos pormenores do governo Collor, vale a pena você lembrar também que o Brasil sediou, tá? O Brasil sediou aí a Eco 92, um encontro de discussões sobre o meio ambiente. Foi sediado no Brasil em 1992. É a Eco 92. É a Eco 92. E durante junho, mês de junho ali, de 3 a 14 de junho, se não me engano, de 1992, a Eco 92 aconteceu e chamou a atenção do mundo para o Brasil. E no Rio de Janeiro foram discutidos temas como sustentabilidade, aquecimento global. Nós temos aí também o desenvolvimento sustentável, a Agenda 21, proteção e defesa da camada de ozônio. Foi um baita de um evento e durante esses dias da Eco 92, o Rio simbolicamente voltaria a ser a capital do Brasil. A capital do Brasil, desde 21 de abril de 1960, é Brasília. Mas durante o período da Eco 92, o Rio voltou simbolicamente a ser a capital do Brasil. Então foi um evento que chamou a atenção. Depois tivemos a Rio mais 10, né? Que foi em Johannesburgo, em 2002. E a Rio mais 20, em 2012, que são as grandes conferências ambientais, que tem a participação, inclusive, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PENUMA, onde as discussões sobre o meio ambiente ganham força. Lógico que agora, recentemente, nós vimos isso mais enfático, né? Por causa da Greta e daquela coisa toda. E aí eu achei engraçado, porque foi um país, né? Um país aí com muita gente se preocupando com os discursos da Greta. E aí, pô, aí é pirralha, não é pirralha, não sei o quê. Gente, a confusão, uma criança, um discurso de uma criança começa a fazer o pau-tourar na época de redes sociais. Mas, em 92, foi muito mais calmo, foi muito mais tranquilo, foi muito mais sossegado. Só que eis que a vida é uma caixinha de surpresas. Eis que a vida é uma caixinha de surpresas. E o impacto negativo do confisco do dinheiro, inclusive tem gente aqui no chat falando que teve vizinho que se matou por causa das poupanças confiscadas. Na época, eu lembro que eu ouvi notícias mesmo de pessoas que tomaram essas atitudes extremas como consequência do confisco. Só que aí, de repente, aquela lua de mel com a nova política começa a se desmanchar. Começa a se desmanchar. Algumas denúncias de corrupção eleitoral, algumas denúncias contra o governo. Um suposto esquema de caixa 2, encabeçado pelo ex-tesoureiro de campanha do Collor, Paulo César Farias. E um desvio de dinheiro, um tráfico de influências. E aí Collor começa a ser alvo de investigações. Chega o irmão dele, Pedro Collor, e conta tudo, daqui a pouco eu vou mostrar imagens pra vocês, conta tudo na revista Veja, que, na verdade, o que aconteceu foi que o Collor, entre outras coisas, acabou sacaneando o irmão. Ah, o Collor pegou a cunhada. Sabia disso, eu vou contar só pra você, mas não conta pra ninguém, não. O Collor pegou a cunhada. E o irmão dele engoliu a seco aquilo, mas quando o irmão dele ficou sabendo que tinha uma doença e que a doença era praticamente terminal, o irmão dele foi pra imprensa, contou tudo. Contou tudo sobre os esquemas, corrupção e tudo mais. E aí, meu amigo, estremeceu a política brasileira. E o Collor negando. O Collor negando. E as denúncias começaram, tem a organização de uma CPI pra investigação, pautorando. E aí o Collor tomou uma das decisões mais tensas da vida dele. Talvez um tiro no pé, como ele mesmo reconheceu depois. Ele foi na televisão e falou assim, olha, eu sei que o povo está comigo, eu sei que o povo está comigo, por isso eu vou convidar o povo brasileiro, que tá do meu lado, a sair nas ruas, vestindo verde e amarelo. Quem não quiser sair, coloque um verde e amarelo em casa, coloque uma faixa verde e amarelo. Mano, o povo saiu, mas saiu pintado de verde e amarelo. Eram os caras pintadas, o Fora Collor que pediu o impeachment do presidente. E o movimento foi ganhando força, foi ganhando força e nós tivemos aí o início do processo, a aceitação do processo e todo o procedimento acontecendo entre setembro e dezembro de 1992. Então a sequência do governo Collor é essa sequência aí, o conflito do dinheiro, denúncia de corrupção eleitoral e de governo, o movimento dos caras pintadas e o impeachment, finalmente em dezembro, lá de 1992. O Collor tenta uma articulação, ele tenta renunciar, mas a renúncia não é aceita e aí ele acaba sendo impedimado. Só que o impeachment do Collor foi diferente do impeachment da Dilma. O Collor perdeu o mandato e teve a suspensão dos direitos políticos por oito anos, ficando inelegível até o ano 2000, quando foi eleito senador por Alagoas. Ele ficou inelegível. Então além do mandato, além do cassado, ele teve também a suspensão dos direitos políticos. Mas presta atenção numa coisa, frase dita pelo ex-presidente Collor, frase que foi dita por ele, com uma decisão, O STF mudou a história. Então presta atenção agora nessa informação que passa batido pra muita gente. Olha aí, ó. Em 2014, o STF absolveu, por inconsistência das provas, o ex-presidente Collor dos crimes de corrupção, peculato e falsidade ideológica. Então, aquilo que motivou o impeachment, que levou ao impeachment do ex-presidente Collor, não existe mais. Ele foi absolvido pelo STF em 2014. Depois eles entrou nos rolos lá com a Lava Jato. Mas em relação às denúncias que levaram ao impeachment, ele foi absolvido pelo STF em 2014. Legal, o negócio aconteceu em 92 e o STF foi se pronunciar lá em 2014. É a nossa agilidade da justiça aí. E ele foi absolvido dos crimes de corrupção, peculato e falsidade ideológica. Então, os professores de história, entre eles eu, quando nós falarmos, quando nós falarmos sobre isso, temos que levantar essa questão também, ou melhor, temos que relatar essa questão da absolvição do ex-presidente Collor pelo STF, tá? O STJ já tinha entendido que não tinha acontecido improbidade, até por conta da questão não existe crime sem lei anterior que defina, não existe, né? Eu não posso classificar algo antes da existência disso. E a lei de improbidade é posterior às denúncias que envolviam a campanha do Collor. Então, o STJ já tinha entendido isso. E aí, é verdade. E aí o STF absolveu. Absolveu por inconsistência de provas. Inclusive, Carmen Lúcia disse que nós não podemos respaldar uma decisão em provas inconsistentes, devido ao motivo, a justificação, a justificativa foi inconsistência das provas. E aí foi absolvido. Olha só que loucura, que loucura, loucura. E aí vamos aqui observar, a gente observa aí algumas imagens interessantes. Aqui tá ele, chamando o povo pra ir pras ruas. Aqui os caras pintadas. Aqui o ex-presidente Collor. A esposa dele na época. E aqui a Tereza Collor. Minha galera do céu. Quem foi jovem na década de 80 lembra da Tereza Collor, que era casada com o irmão dele aqui. E aí o irmão dele, logicamente, vamos se vingar, contou tudo e a revista Veja noticiava que ele tinha caído. A revolução que derrubou o Collor, o estouro da quadrilha que tomou o Planalto, que muda o Brasil, de Itamar Flanco. E essa aqui, essa aqui era a cunhada dele. A Tereza Collor era, sem dúvida, na década de 80, a piazada gostar de ver os programas ali. Só pra ver a Tereza Collor aparecer em pronunciamento do lado do Pedro Collor. Era um morenaço. E aí, logicamente, todo esse pivô, todos esses acontecimentos, acabam transformando, ou melhor, prejudicando a imagem do ex-presidente e tudo isso contribui pra sua queda. E ele negando, 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 até que apareceu o recibo lá de uma elba e lascou tudo. Aí acabou com a estrutura toda e em 29 de dezembro de 1992, Collor é afastado. E quem sobe ao poder? Itamar Franco, vice do Collor. Vice do Collor. E o Congresso segurou até o finalzinho de 92 ali, justamente pra dar o prazo necessário pra que o Itamar Franco pudesse sumir e não fosse necessário em novas eleições. E o Itamar Franco foi apontado como um dos melhores presidentes aí que o Brasil já teve. Ele foi apontado como um dos melhores presidentes da história do Brasil. O governo de Itamar Franco é um governo marcado por isso. É marcado aí por um governo de grandes realizações num período muito curto de tempo. Dois anos. Ele não quis de novo ele não quis depois voltar a essa vida política não quis voltar a essa carreira mas foi o presidente que com a sua com o seu corpo ministerial muito bem formado conseguiu mudar os rumos da história do Brasil principalmente no que diz respeito à economia e foi retratado como um dos melhores presidentes do Brasil. Ele governa o Brasil de 92 até o finalzinho de 94 já que em janeiro de 95 o Fernando Henrique assumiria. Então olha aí o governo de Itamar Franco primeira coisa plebiscito de 1993 esse plebiscito é interessante o que é o plebiscito? Veja a constituição não, vamos voltar a proclamação da república em 1889 aconteceu sem consulta popular vamos proclamar a república e tá feito ninguém se preocupou em saber se o povo queria ou não queria aquilo ninguém se preocupou e aí o que foi a ideia? não, vamos proclamar a república depois a gente consulta o povo depois a gente vê se é isso que o povo quer isso em 1889 e o tempo foi passando sabe como é que é Brasil você vai empurrando com a barriga você vai empurrando com a barriga você vai empurrando com a barriga e de repente nós estamos no ano de 1988 com a nova constituição nós tínhamos ali um dispositivo que dizia o seguinte cinco anos após a promulgação dessa constituição nós faremos um plebiscito pro povo escolher a forma de governo se o povo quer república ou monarquia e o sistema o sistema presidencialismo ou parlamentarismo foi o plebiscito de 1993 tá bom? 1993 Cássia Alves boa noite chegando atrasada mas tá chegando né Cássia? o importante é estar chegando seja bem-vinda Cássia Alves um beijão pra você e obrigado pela presença tá bom? é o plano real foi excelente isso e aí tá os comentários vai deixando seus comentários aí no chat gente que eu vou lendo os comentários conforme a gente vai vai passando a aula eu vou lendo vou interagindo com vocês isso é muito legal a gente gosta bastante e senta o dedo no seu like também então o plebiscito de 93 foi isso tinha lá tinha um povo que defendia a monarquia o retorno à monarquia tinha um povo que defendia ali a manutenção da república e o plebiscito de 93 resultou obviamente na forma de governo república e o sistema presidencialismo qual que é a diferença no parlamentarismo parlamentarismo você tem a separação do chefe de estado e do chefe de governo o chefe de estado e o chefe de governo são distintos o primeiro ministro ou chanceler ele vem como uma escolha né da câmara então o povo vota ali para os deputados e os deputados e a câmara elege o primeiro ministro que vai compor o ministério e chefiar juntamente aí o executivo enquanto o chefe de estado é o representante de outros tipos de assuntos isso no parlamentarismo já no presidencialismo não no presidencialismo o presidente é chefe de estado e é chefe de governo e foi esse sistema que nós escolhemos tá então entre monarquia parlamentarismo presidencialismo forma de governo a república presidencialista tá então a forma de governo havia a opção da escolha pela monarquia beleza o sistema parlamentarismo ou presidencialismo então nós continuamos com uma república presidencialista por isso que quando você estuda constitucional você vê lá forma de estado federativa forma de governo república sistema presidencialismo regime democrático é por causa dessa estrutura tá bom Andréa Cunha Pontes bonjour bonjour Andréa seja bem-vinda Patrick Jairo Patrick de Sorocaba boa noite André Nunes antes tarde do que nunca boa noite boa noite André e aí com o plebiscito tava resolvido já uma questão e o povo depois de cento e poucos anos foi consultado e falou não deixa assim mesmo né e aí o Itamar Franco precisa desenvolver ou melhor durante o seu governo será desenvolvido um plano para resolver o problema inflacionário do Brasil e ó presta atenção o controle do processo inflacionário o plano real é durante o governo do Itamar Franco não confunda tem gente que fala o plano real é durante o governo do Fernando Henrique não olha porque que as pessoas confundem o plano real tem como um dos pais o Fernando Henrique Cardoso que na época era ministro do governo Itamar Franco e a ideia era o controle do processo inflacionário e o real chega com uma nova moeda e quando chegou valia mais do que o dólar né o real entrou com tudo aí tivemos na época era o seguinte teve uma transição que foi a URV que era unidade real de valor só para fazer a transição e tivemos lá em 1994 em julho de 94 a substituição do cruzeiro real pelo real então 2750 cruzeiros reais seriam trocados por um real pá você ia lá no banco fazer a troca lá vamos dar uns bolos de nota assim as notas feias e saia com a nota de real nota verdinha bonitinha a nota de um real era bonita não tem mais a nota de um real né só moeda tem nota de dois também mas a nota de um real era verdinha parecia um dólar e você tinha 2750 cruzeiros reais trocados por um real e teve época que o dólar estava 80 centavos com 80 centavos de real você comprava um dólar o povo viajou o povo comprou produto de fora o povo fez leasing fez financiamento dólar não vamos fazer em dólar que é mais que vai ficar mais em conta rapaz do céu quando o dólar sofre alteração e começa a subir aí foi quebradeira generalizada mas o dólar teve aí uma alteração hoje em épocas de alta do dólar com a introdução do plano real e assim a gente conseguia puxar os preços e controlar o processo inflacionário então o governo foi o governo de Itamar Franco não esqueça e durante o governo dele também além disso o Brasil passa por dois momentos de grande tensão sabia que tem um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda que escreve um livro entre outras obras Raízes do Brasil onde fala que o povo brasileiro a gente se une em dois momentos momento de felicidade extrema ou momento de tristeza extrema o brasileiro é muito afetivo o brasileiro tem muito essa coisa de sentimento pode olhar que a gente sempre está relacionado a isso a gente liga muito pra isso a gente tem uma educação relacionada a isso povo festivo povo alegre e em 94 aconteceram dois eventos que marcaram o Brasil pro lado alegre e pro lado triste é só você olha a tua família quando que a tua família se une não é na alegria e na tristeza onde que você se encontra com todo mundo ou é no casamento lá ou é no velório aí no velório encontra todo rapaz do céu aí no velório tá lá e você olha e conversa de parente em velório é sempre assim meu Deus né gente olha quem diria né tá aí a gente tem que se encontrar mais vezes a gente só se encontra nessas horas meu Deus do céu gente vamos marcar um encontro de família né não podemos só nessas horas que a gente encontra os parentes sempre assim aí você tá lá no velório de repente entra uma tia né a tia já me vem você pensa essa aí vai unir a família de novo essa que vai a próxima que vai é essa né essa vai unir a família aí e aí é o velório aí já tem ali fora alguém que tá conversando os outros tão meio contando piada um meio dormindo um que só vai pra comer porque velório tem umas comidinhas lá só vai pra comer entendeu mas é desse jeito e casamento casamento onde né tá todo mundo na igreja sentado no banco da igreja e sempre a mãe observa alguém que tá vestido gente ó o que que é aquele vestido da Odete olha aquilo ali vê se tem idade de usar um vestido daquele e aquelas unhas e aí ela volta pra lá e aquelas unhas mania cheia de graça não não olha o Odete cara assim é o casamento é então só nesses dois momentos que vocês unem que a família é unida e no Brasil em 94 aconteceu as duas coisas o tetracampeonato mundial do futebol Brasil é tetracampeão mundial não ganhávamos desde 70 e em 1994 ganhamos e a morte do Ayrton Senna a morte do Ayrton Senna comoveu o Brasil e uniu os brasileiros mas num momento de tristeza e o tetracampeonato é comoveu e uniu os brasileiros num momento de alegria então nós tivemos duas coisas fortes que marcaram o ano de 94 e o povo acabou se empolgando e logicamente isso tudo contribuiu pra uma coisa que a gente chama de ufanismo ufanismo é a ideia de que o Brasil tá bem de que o Brasil vai pra frente de que o Brasil agora é o país aí de grande desenvolvimento e lógico que você sabe aí que o saudoso Ayrton Senna orgulhava os brasileiros eu assisti as corridas dele eram sensacionais eram sensacionais demais e a morte dele foi muito triste eu tava assistindo a corrida quando aconteceu o acidente e tudo mais e o ano de 94 fica marcado justamente por essas questões bem distintas essas questões bem distintas por causa do tetracampeonato e por causa da morte do Ayrton Senna Patrícia é pra ter material sim caso não tenha eu vou pedir vou ver o que tá acontecendo pra colocar e disponibilizar pra vocês um materialzinho pra você baixar tem tem um materialzinho bonitinho pra você acompanhar tá é pra estar na descrição do vídeo aqui é pra estar na descrição do vídeo mas como o evento tá acontecendo agora ao vivo pode ser que tenha acontecido algum probleminha mas logo logo já vai ser resolvido tá logo logo fica tranquilo já vai ser resolvido mas é pra estar o link aí na descrição pra você só que agora deixa eu falar uma coisa pra vocês agora atenção vamos ver quem lembra desses acontecimentos o Itamar Franco fez um excelente governo o Itamar Franco foi fantástico o Itamar Franco realmente só que sabe por que o Itamar Franco ficou conhecido sabe o que mais divulgou sabe o que mais fez a imagem do Itamar Franco explodir vou contar pra você pois bem ele era um senhorzinho mineirinho pão de queijo tupetinho um senhorzinho que você olhava o tiozinho tiozinho só que de repente meu amigo no carnaval ele foi fotografado num camarote ao lado de uma morena passa uma morena chamada Lilian Ramos Lilian Ramos foi fotografada ali numa fé os dois estavam ali no envolvimento e ela não chamei com ele ele não chamei com ela e de repente um fotógrafo fotógrafo miserável vai embaixo do camarote e tchocatau tira uma foto que nessa época não era celular tá não era esse celularzinho não meu filho era umas máquinas que você tinha que apertar tinha que cuidar do filme era tenso e aí tirou uma foto de baixo pra cima meu amigo sabe o que que aparece na foto? aparece o Itamar Franco ao lado dele a Lilian Ramos morenaça bonita pra caramba de saia e só saia só saia apareceu assim ó aqui ó assim ó entende o que eu quero dizer? pois é foi isso que apareceu inclusive com a barba assim é isso que apareceu é exatamente isso que apareceu e a Veja a revista Veja estampou na primeira na primeira página de capa e nas primeiras páginas essa fotografia logicamente ela foi censurada em algumas partes como eu vou mostrar pra você aqui ela foi censurada mas essa fotografia ganhou muito tá aqui a Lilian Ramos né tá aqui a Lilian Ramos aqui o velho do pão de queijo olha a cara de alegria do velho olha a cara hoje tem hoje tem e ela com açaí ó você pode ver a saia aqui e tá censurado porque tá censurado porque vai aparecer a Bonitossauro ali a Bonitossauro aparecia na fotografia pronto imagina o que que os brasileiros não acharam pô o presidente é fó tá pegando hein presidente o presidente representa olha o Itamar Franco aí o velho tá morto não e realmente a popularidade dele entre os jovens tá a popularidade dele entre os jovens aumentou e fechou se não me engano em 89% porque a Azada falou pô aí o manda bem é verdade isso quem lembra dessa capa gente sério tava censurado lógico se você procurar na internet Itamar Franco e Lilian Ramos aparece a foto real ali aparece a foto autêntica não que vocês vão procurar eu quero depois ver o Google vai ter no horário aí de 20 horas e 10 minutos vai ter uma procura no Google Lilian Ramos certeza que você que tá assistindo vai procurar vai procurar a foto da Lilian Ramos com Itamar Franco porque a foto aparece ali a verdade nua e crua pra vocês e pronto e aí a popularidade dele explodiu as eleições aconteceram e não foi difícil a vitória do Fernando Henrique Cardoso Itamar morreu Itamar morreu faz um tempinho já não foi difícil a vitória do Fernando Henrique Cardoso Itamar Franco apoiou Fernando Henrique Cardoso e Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 94 venceu Luiz Inácio Lula da Silva que pela segunda vez saia candidato e pela segunda vez era derrotado e o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil nas eleições de 94 pra assumir em 1995 e tá aí a foto do Fernando Henrique Cardoso que deu continuidade à política neoliberal deu continuidade às privatizações inclusive a privatização na Petrobras a Vale do Rio Doce e várias outras empresas foram privatizadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso e isso fez com que nós tivéssemos um aumento substancial no nosso caixa e isso também contribuiu pra manutenção da nossa estabilidade econômica e ele deu continuidade ao projeto econômico do Collor com as privatizações e com a política aí chamada da política neoliberal ou neoliberalismo uma outra mudança também que acontece é isso aqui ó o plano diretor e a administração gerencial mudamos o nosso modelo de administração o Brasil na primeira república tinha um modelo chamado de patrimonialista depois durante a era Vargas tivemos um modelo chamado de burocrático mas a burocracia estava engessando os processos tivemos a tentativa de uma reforma mas isso não foi suficiente e o plano diretor de 1995 ele abria os caminhos para a introdução de um novo modelo de administração no Brasil chamado administração gerencial onde nós lidávamos com o público prezando pela eficiência inclusive depois temos até a emenda constitucional que coloca a eficiência como um dos princípios explícitos da administração pública conforme o artigo 37 da constituição então ele dá continuação a isso e é uma remodelação da nossa administração com o modelo gerencial o governo dele o primeiro governo dele acabou sendo uma manutenção da estabilidade depois lá em 1998 tivemos as eleições e nas eleições de 98 o Lula sairia candidato mais uma vez e seria derrotado pela terceira vez sendo a segunda derrota para o Fernando Henrique Cardoso e tivemos a emenda da reeleição permitindo essa candidatura do Fernando Henrique Cardoso a reeleição para os cargos do executivo então presidente governadores e prefeitos podiam se candidatar a reeleição e já passou a valer nas próximas eleições e o Fernando Henrique foi reeleito também chama atenção a lei complementar 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas ou seja o estado não pode gastar mais do que arrecada o programa de erradicação do trabalho infantil bolsa escola bolsa alimentação vale gás o exame nacional do ensino médio mas tivemos aí agravamento de tensões sociais uma vez que existia tá existia durante o governo muitos movimentos contra o governo Fernando Henrique fora FHC não liberalismo e os movimentos estudantis a União Nacional dos Estudantes a UNE você tem aí os movimentos e as entidades e as associações fazendo protestando e pedindo fora FHC fora FHC mas o governo dele teve bastante questão social também como nós podemos observar vale gás vale alimentação bolsa escola erradicação do trabalho infantil tudo vem durante o contexto do governo Fernando Henrique Cardoso outra coisa se você tá usando aí hoje um celular né um celular a internet móvel também por causa das concessões de telefonia antes quando você comprava um telefone você comprava as ações da Telebras e uma linha telefônica sairia absurdo ele liberou geral e deu um up tecnológico dentro das comunicações também do Brasil e logicamente com as privatizações não obstante o fato do aumento da dívida externa nós tivemos um aumento do dinheiro em caixa isso é fato Fernando Henrique entregou o Brasil com dinheiro em caixa dentro da sua das características do seu governo era clássico isso a classe média gostava muito de Fernando Henrique Cardoso ele não foi bom pra classe D e pra classe E mas classe C classe B venerava o governo dele a classe E e a classe D não essa é uma característica da social democracia priorizar as classes C B e A deixar a classe D e a classe E só com os projetos de inclusão e aí nós não tínhamos um sucessor a verdade é essa não existia um sucessor que fosse tivesse a altura pra combater toda a organização agora de uma composição política que levaria a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva então ele saia candidato agora o Lula saia pela quarta vez candidato e foi eleito numa votação numa questão histórica que levou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva que introduzia também um novo modelo uma nova forma política que seria conhecida como populismo é isso que o Lula introduziria então hoje nós temos um Brasil dividido tem aqueles que são pró aqueles que são contra mas é inegável aí a participação e a representatividade é inegável as realizações dos governos uma coisa uma coisa presta atenção uma coisa é você fazer seus apontamentos outra coisa é você desqualificar completamente eu não estou defendendo nem a FHC eu não estou defendendo o Lula eu não estou defendendo ninguém eu estou dizendo que existe hoje uma separação um sectarismo onde as pessoas muitas vezes deixam de reconhecer aquele que é que é né está posicionado de um lado totalmente cego condena todos os outros que não estão ao lado dele então a gente tem que entender o seguinte teve muitas realizações no governo Lula projetos sociais sim mas isso se deve ao fato do caixa que foi preparado durante o governo FHC o governo FHC deixou dinheiro em caixa devido as suas políticas e aí nós tínhamos dinheiro para fazer os projetos sociais e aí o Lula fez a Dilma fez só que gasta demais por isso o governo na sua sucessão e atualmente o governo Bolsonaro tem que fazer alguns ajustes justamente para quê? para apertar os cintos é assim que funcionam os governos gente é assim que funcionam os governos você tem lá na época do FHC privatização estabilidade econômica dinheiro em caixa Lula e Dilma projetos sociais aquecimento da economia e aí você tem obviamente o uso desses recursos governo Temer e Bolsonaro você tem que apertar o cinto tem que fazer algumas reformas tem que reorganizar a casa essas alterações alternâncias em governo são comuns no mundo inteiro então nós temos práticas de governo que acabam focando em situações econômicas distintas e isso é o que faz ou que dá mobilidade dentro deste cenário deste quadro todo aí entendeu? então Luiz Inácio Lula da Silva fica conhecido pelo programa Fome Zero para acabar com a miséria no país puniu os projetos sociais e concentrou no programa Bolsa Família pelo decreto 5209 de 2004 que era um repasse direto de renda às famílias com necessidade seu governo foi marcado pelo aumento e pela geração de empregos sim Fundeb a criação do Fundeb Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ProUni o programa Universidade para Todos o PDE Plano de Desenvolvimento da Educação o PRONAF Programa Nacional de Agricultura Familiar Programa de Aceleração do Crescimento PAC a Autonomia no Setor Petrolífero Programas como Minha Casa Minha Vida e os escândalos que podem ser concentrados no Mensalão o Mensalão concentra aí os escândalos concentra os escândalos dentro deste processo aí dentro desse processo concentra e aí você tem o Mensalão que era o que? o Mensalão foi o julgamento mais longo da história do STF e nós temos o Mensalão sendo um repasse mensal de valores a deputados para garantir a votação aos projetos apresentados pelo governo era basicamente isso e aí tem o esquema envolvendo o Marcos Valério e toda a cúpula do governista de então o Mensalão era isso foi essa discussão que foi levada a cabo para aprovação de projetos então nenhuma bancada acorda do dia para a noite com o objetivo de mudar a sua ideologia ou o seu posicionamento e aí tivemos que comprar ou tivemos né tiveram que comprar o apoio tiveram que comprar o apoio da base para conseguir aí a aprovação de diversos projetos e tudo mais então essa foi o Mensalão e aí sempre ficou a pergunta se o Lula foi um bom presidente ou não e isso divide opiniões isso divide opiniões isso divide análises e tudo mais isso divide é acontece essa divisão acontece essa divisão sim mas em termos sociais nós temos perdão em termos econômicos nós temos um continuismo durante o governo Lula do que foi o governo FHC economicamente politicamente nós tivemos que equilibrar equilibrar o apoio ganhar o apoio de base e tudo mais foi o que aconteceu beleza antes de mais nada eu quero falar que essa aula não tem tendência política não eu estou relatando os fatos conforme nós temos a história contando os fatos é isso que eu estou fazendo beleza aí nós tivemos o Lula também sendo reeleito porque o grupo o grupo do PSDB não conseguiu emplacar nem Serra e nem Alckmin na verdade dá uma olhada os caras não tem empatia você olha o Alckmin é aquele PH7 ele é neutro não é ácido não é base o Serra também você olha ali parece o Sr. Burns do Simpsons complicado e o Lula sim conseguiu dois mandatos se elegeu presidente e além disso fez com que o Brasil ou conseguiu com relações e também com viagens e missões exteriores dar uma certa representatividade ao Brasil e temos aí encontros memoráveis tanto na Grã-Bretanha nos Estados Unidos e tudo mais e ele conseguiu também fazer a sua sucessora Dilma Rousseff contrariando as expectativas ele conseguiu transformar a Dilma em presidenciável e a Dilma Rousseff foi eleita como sucessora do presidente Lula governou o primeiro mandato de 2010 e 2014 depois foi reeleita e aí nós temos um dos momentos mais tensos e um dos momentos mais delicados na história do Brasil com o aumento crescimento forte da oposição a Dilma Rousseff então Dilma Rousseff foi eleita só que ela há uma diferença em relação ao Lula na questão da popularidade na questão do que? na questão do próprio apoio da governabilidade e tudo mais e o governo da Dilma já começa com uma crise na casa civil com o Palocci a crise política que faria já daria o primeiro baque ao seu governo durante o governo dela também tivemos aí a instituição da Comissão Nacional da Verdade pra apurar crimes ocorridos durante o período de 46 a 85 tivemos aquele caso de espionagem dos Estados Unidos e as denúncias que foram feitas aí e isso levou isso levou a uma pequena tensão entre Brasil e Estados Unidos e a visita oficial que a presidente Dilma faria aos Estados Unidos foi cancelada uma crise diplomática e o ano de 2013 é um ano marcante pro governo Dilma onde nós tivemos os protestos de 2013 lembra? um aumento no preço das passagens do coletivo e aí o povo foi pras ruas e as manifestações aconteceram em centenas de cidades brasileiras as manifestações de 2013 que acabaram aí mostrando uma tensão muito grande dentro da sociedade brasileira mas o governo ainda continuaria e seria concluído de forma positiva até porque ela foi reeleita tivemos aí o programa Mais Médicos também durante o seu governo foi agora mudado aí alterado pelo presidente Bolsonaro o marco civil da internet colocando o Brasil como um dos pioneiros aí no reconhecimento e na questão legal em relação à internet colocando o acesso à internet como um elemento indispensável à cidadania e os grandes eventos como foi a Copa do Mundo e durante o seu governo começou aí estourou a operação Lava Jato deflagrada pela Polícia Federal pra apuração de esquemas que envolviam aí lavagem de dinheiro e tudo mais entre agentes públicos empreiteiras Petrobras e essa investigação toda aí que a gente tem observado que levou aí a várias e várias e várias prisões nas eleições de 2014 tivemos a vitória mas logo após a vitória os protestos começariam protestos pró e protestos contra Dilma e a Dilma começa a perder governabilidade é isso que acontece começa a perder governabilidade Fernanda Clemente exatamente espionagem dos Estados Unidos é o caso do Edward Snowden perfeito bem lembrado bem apontado é isso aí mesmo certíssima você tá bom Fernanda ah Fernanda é isso aí olha o pessoal o pessoal aí é foram lá fuzar na fotinha hein seus curiosos então aí você tem o que a falta de governabilidade começa a ter problemas com o Cunha o Cunha era um aliado importante tanto que o Cunha só aceita o processo de impeachment porque na comissão de ética ele não teve o apoio que ele esperava a Lava Jato começa a minar e provar aí ou melhor levantar a possibilidade do envolvimento de diversas figuras a Dilma começa a perder a mão do governo e aí vem aquilo que todo mundo conheceu como pedaladas fiscais pedaladas fiscais que era na verdade a forçação de empréstimos sem aprovação sem a passagem pela devida aprovação pra financiamento de programas sociais então o repasse que deveria ser feito aos bancos que trabalham com projetos sociais não foi feito e consequentemente isso forçou os bancos a honrarem os compromissos e o dinheiro que deveria ser repassado foi usado pra outras coisas que foram as chamadas pedaladas fiscais foi usado o dinheiro com uma finalidade pública sim mas sem a legalidade presta atenção não foi nada relacionado a Lava Jato que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma não foi a Lava Jato não foi foram as pedaladas fiscais e todo o processo de impeachment que levaria ao impeachment da presidente Dilma tá após uma crise política e esse impeachment é diferente do impeachment do ex-presidente Collor por que que é diferente? porque o impeachment da Dilma ela perdeu o mandato mas ela não teve a suspensão dos direitos políticos porque acharam lá o negócio que permitia isso foi feito duas análises diferente do Collor e ela foi afastada e o Michel Temer que já havia rompido com ela assumiu como presidente numa transição deixando claro aí a exposição de diversas situações o governo Temer iniciou uma série de reformas que são continuadas agora pelo governo do Bolsonaro e durante o governo dele os escândalos relacionados a Lava Jato a JBS as gravações do Temer ganharam notoriedade ganharam visibilidade e o nome dele foi diretamente comprometido o Xerécio Neves o Xerécio Neves também diretamente relacionado aos esquemas aos escândalos e a Lava Jato foi ganhando força foi ganhando corpo mas apesar do nome do ex-presidente Michel Temer ter figurado com gravações ele se manteve no poder até o fim do seu mandato e durante ainda o seu mandato as eleições aconteceram e nessas eleições tivemos aí a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro numa das campanhas ou melhor na campanha que mais movimentou as redes sociais até porque o fenômeno redes sociais é um fenômeno recente na perspectiva histórica e política do Brasil e o atual governo do presidente Bolsonaro fechou um ano aí com vários vários pontos positivos outros pontos negativos como é normal dentro da política agora o que o Brasil precisava fazer eu vou falar agora a opinião do senhor Júlio Reis o que o Brasil precisava fazer é muitas vezes abrir mão abrir mão daquela indignação ou abrir mão daquela raiva onde nós temos um ódio contra o nosso vizinho onde o cara briga no Facebook com um amigo por tendências políticas vocês já pararam pra pensar que enquanto o povo fica quebrando o pau no Facebook brigando com a família os políticos se for necessário vão jantar juntos os políticos vão conversar vão negociar agora no fundo eleitoral fundo eleitoral meu amigo não teve esquerda não teve direita foi todo mundo querendo aí né sugeriram 3,8 bilhões o que é o fundo eleitoral é um fundo público destinado aos partidos políticos pra financiar campanha esse dinheiro é tirado da educação tirado da saúde e é dividido entre os partidos dividido entre todos os partidos depois uma fatia dividida entre os partidos que tem pelo menos um representante na Câmara dos Deputados uma outra fatia é dividida pelos representantes dos partidos conforme a proporção das cadeiras na Câmara Federal conforme a proporção no Senado fundo eleitoral tá aí todo mundo aí esquerda salvo algumas exceções que foram contrárias todo mundo fechou o bonde fechou o bonde o presidente segue pra sanção presidencial lógico o presidente tá ali se sancionar né 2 bilhões tirados aí de outras áreas importantes se não sancionar acabou a governabilidade do presidente e aqui não tô defendendo ou acusando o Bolsonaro o problema teve origem no legislativo mas o povo fica brigando parece futebol as torcidas quebram o cacete mas os jogadores são amigos entre si os cartolas do futebol são amigos entre si converso ligo bate papo e o povo querendo tocar fogo e o povo arrementando comprando a briga e comprando a confusão e o Facebook vira um campo de batalha eu uso o Facebook só pra postar coisa engraçada eu uso o Facebook só pra avisar das aulas eu uso o Facebook só pra postar meme que eu gosto eu gosto de dar risada o povo não o povo usa o Facebook é pra degladear pra quebrar o pau entendeu pra fazer ali uma um campo de batalha tá na hora de a gente né talvez abrir mão dessas ideias e se unir pelo Brasil mesmo não ficar com ódio do cara que votou no outro candidato não ficar com ódio do cara que é sabe votou no outro não o povo se unir porque enquanto o povo estiver dividido vai ser muito mais fácil pra quem está no poder seja quem for vai ser muito mais fácil pra quem está no poder continuar o seu controle sobre o povo o povo é dividido o povo é dividido enquanto a Fernanda a Fernanda Clemente falou certinho o povo se xinga no Facebook enquanto os políticos é tapinha nas costas e aperto de mão e se precisassem se unir iam se unir sim se precisar fazer uma aliança política vão se aliar sim durante o governo Sarney Collor e Lula quebraram o pau mas lá em 2010 Collor Lula Sarney estão juntos para apoiar Dilma hoje você tem lá o cara do Bolsonaro quebrando o pau com o cara do Lula entendeu os dois quebram o pau mas cara se eles precisassem eles fariam uma composição política como o PT já fechou com o antigo presidente do partido do Bolsonaro em algumas decisões está na hora do povo perceber que enquanto continuarmos fragmentados quando continuarmos divididos e brigando com o vizinho brigando com os parentes nós continuaremos sendo controlados e governados dessa forma tá e aí cadê cadê as discussões em relação ao fundo eleitoral aos dois bilhões dois bilhões cadê e aí todo mundo entrou na onda porque todo mundo quer uma parcela disso você entende o que eu quero dizer eu não estou tendo nenhum tipo de postura ou posicionamento não o que eu estou dizendo é que nós nós precisamos ter a ideia de que realmente aquilo que está na constituição é válido todo poder emana do povo enquanto o povo não tiver essa consciência o povo vai enfrentar esses problemas todos que a gente vê nos mais variados governos tá bom gente ó espero que você tenha gostado dessa série história do Brasil infelizmente hoje é o quinto e último episódio da série história do Brasil a história do série história do Brasil foi muito legal e eu agradeço a todos os envolvidos aqui do Fox Concurso ao pessoal do marketing que fez aí as artes fez os anúncios ao pessoal do pedagógico que faz a postagem do material agradeço ao pessoal da edição e dos estúdios o Carneirinho que está agora operando o Carneirinho a Evelyn a Duda o Guzinho que são é o pessoal que fica ali cuidando da transmissão pra que chegue até você essa imagem pra que chegue até você este evento e a gente ninguém faz nada sozinho não a gente faz isso porque a gente tem uma equipe que está preocupada e trabalhando pela sua aprovação assista aos outros episódios aí da série história do Brasil deixa o seu comentário deixa o seu like faça sua inscrição aqui no canal do YouTube do Fox Concurso porque pra nós isso é muito importante uma boa noite pra vocês e foi um prazer estar com vocês todos esses dias da nossa série história do Brasil um beijão valeu até a próxima tchau 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 tchau